E com cinco minutos de jogo, houve uma reclamação, não só minha, mas de todos que estavam ali no banco, que a gente achou que era um lateral nosso, e a gente fez uma reclamação com o quarto hábito, que estava mais próximo que o Rafael Claus. Até não reclamamos, não cobramos muito do Rafael Claus, porque ele estava longe da jogada. Então, falamos com o quarto hábito, e fizemos uma reclamação. Ele vai lá até o banco, no quarto hábito não falou com ele, não tinha falado nada com ele, não tinha pedido para ele se posicionar, e ele tomou a decisão de me chamar e me dar o amarelo. As câmaras estão ouvindo, eu torço para que as câmaras tenham pegado tudo isso, porque é a única coisa que eu tenho, porque agora ele tem a súmula, ele vai colocar lá que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, como já aconteceu. No primeiro turno ele me expulsou e colocou na súmula que eu tinha ofendido, e não aconteceu. Eu não me impulsionei, deixei quieto, continuei trabalhando, e agora dessa vez, mais uma vez ele cometeu isso. Então, assim, eu estou sendo perseguido pelo Rafael Claus, por uma coisa que eu sei já exatamente o que é. Há sete anos atrás, exatamente sete anos atrás, um jogo quando eu atuava no Santos, Corinthians de Santos, eu fui expulso, porque um amigo dele, que é ex-árbitro, não lembro agora o nome do árbitro, Flávio Rodrigo Guerra, ele me expulsou achando que fui eu que cometi um pênalti. Naquela ocasião, quem cometeu o pênalti foi um companheiro de equipe, e ele achou que eu que estava na jogada, acabou me expulsando. Na hora do jogo, foi visto isso, que ele se enganou, que me expulsou errado, me expulsou um jogador errado. Depois do jogo, ele colocou na súmula que me expulsou para outra ocasião, que eu tinha ofendido, enfim. Consegui provar isso na federação, no comitê de arbitragem na época, consegui provar que não fui expulso por conta disso, com as imagens, até mesmo com algumas imagens do Bandeira, falando que fui eu que tinha cometido o pênalti, enfim. E aí, no ano seguinte, o Rafael Claus chegou a falar para mim que eu tinha prejudicado a carreira do amigo dele, e que eu não ia... em 2016, eu lembro muito bem, em 2016 ele falou isso daí para mim. E eu deixei quieto, não liguei, mas desde lá o Rafael Claus começou a pegar no meu pé. Toda vez que eu falava com ele, que é coisa normal de ter uma discussão dentro de campo, ele sempre aplicava um amarelo para mim, ou era muito rígido comigo. E agora não está sendo diferente, cada vez mais pior. Agora ele está... Hoje, como eu falei, todo mundo viu, com cinco minutos de jogo, o banco todo levantou para reclamar com o quarto hábito, e ele acabou me escolhendo. E quando ele me deu o amarelo, logo em seguida eu falei exatamente isso, você está de marcação comigo. E ele foi lá, levantou o outro amarelo e me deu o vermelho. Somente isso, acho que as câmeras estão aí, acredito que as câmeras tenham pegado o que eu falei, em nenhum momento eu ofendi.